Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço mais uma vez, já estamos de volta com informações importantes pra você beneficiário do Auxílio Brasil, pra você beneficiário do BPC, pai-chefes, mãe-chefes, vamos trazer todos os detalhes. Como é que cê tá? Tudo bem? Como é que tá a família? Tá bem? Desejar um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo pra você, pra toda a sua família, que a santa paz do Senhor esteja no seu lar, que a harmonia, que a comunhão, que haja tudo isso, tá? Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, que seja um dia de realização de sonhos, que as boas notícias cheguem pra você, que haja cura se tiver alguém enfermo, enfermo no seu lar, na sua casa, que haja, que abra portas de emprego pras pessoas na sua casa, da sua família, né? Dos seus parentes, é isso que eu desejo do fundo do coração, tá? Há paz, tranquilidade e realização de sonhos, e acima de tudo, fé em Deus. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, que a paz esteja com você nesse dia, mais um novo dia. Bora trabalhar? Trazer os detalhes? Ó, já peço pra você dar aquele joinha, aquele like maroto, é importante você fazer isso aqui, dá essa moral, você é que gosta do nosso trabalho, você é que aprecia as nossas informações. Aqui, ó, é pra você se inscrever, tá vendo aqui embaixo, o nome se inscrever, se destacar em vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, pra quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Olha, gente, prováveis datas de pagamento, você sabe que o ministro Ronaldo Bento já confirmou que vai ter antecipação e, a qualquer momento, será anunciado o calendário oficial de antecipação pro mês de setembro. mês de setembro, aliás, o pagamento está previsto pro dia 19 de agosto, aliás, 19 de setembro, como você está vendo aí. Esse é o atual calendário. Inclusive, tá terminando os pagamentos do Auxílio Brasil, nesse mês de agosto, né, dia, nessa sexta-feira, 19 de agosto, pagamentos para o final do NIS. mês de agosto, bora lá, vamos conferir aqui, muito bem, setembro, pagamentos estão sendo encerrados, né, para os inscritos com final do NIS 9, exatamente, então, pagamento com final do NIS 9, tá sendo encerrado, é, nessa sexta-feira e, na segunda-feira, final do NIS zero. Lembrar que sábado, nesse sábado, né, dia 20, quem recebe na segunda-feira tem um final do NIS zero, já pode pegar antecipado no sábado, dia 20, tá, então, deixar bem claro. Pagamentos, portanto, sendo encerrado de agosto, próxima segunda-feira, final do NIS zero, mas aí você pode pegar antecipado no sábado, tá, e nessa sexta-feira, dia 19, final do NIS 9. Agora, setembro, o pagamento está previsto para começar dia 19, como você está vendo aí na quarta coluna, da direita para a esquerda, lá em cima, quarta coluna, dia 19 de setembro, está previsto para começar o pagamento do Auxílio Brasil, só que esse calendário, pelo raciocínio, né, pelo que está sendo aguardado, vários comentaristas, técnicos, dizem que haverá antecipação, tá, então, bora analisar aqui a antecipação para esse mês, mês de setembro, se a gente for, ó, mês de setembro, você está vendo aí, o pagamento está previsto para começar dia 19, né, 19, como você está vendo aí, ó, 19, final do NIS 1, só que isso é sem antecipação, com antecipação, temos quatro prováveis datas, você sabe que vai ter feriado agora, sete de setembro, é esse vermelhinho aí, sete de setembro, quarta-feira é feriado, então, o Alex, o ministro Ronaldo Bento, ele vai anunciar, e a previsão são essas prováveis datas para o início, então, só para você ficar atento, preste atenção, é o seguinte, ó, o antecipação, a previsão pode acontecer em quatro prováveis datas, do dia 19, final do NIS 1, que é o atual pagamento, dia 8, 19 de setembro, final do NIS 1, deve acontecer dia 8, uma quinta-feira, pode cair dia 9, uma sexta-feira, e pode cair para o dia 12 de setembro, então, final do NIS 1, cai dia 8, poderá cair no dia 9, uma sexta-feira, ou poderá cair no dia 12, Alex, você falou quatro datas, prováveis datas, pois é, agora, se for voltar um pouquinho mais, aí poderíamos ter o quê? O início já no dia 5 de setembro, uma segunda-feira, vocês estão entendendo aí? Então, as quatro prováveis datas, do dia 19 de setembro, poderíamos ter antecipação aí para o dia 8, poderá ser antecipa dia 8, a provável data que analistas, técnicos, especialistas, dizem é seguir uns 10 dias antes, ou seja, tudo indica que deve ser iniciado no dia 9, já que aconteceu a mesma coisa aí com o final do mês de agosto, cerca de 10 dias antecipados, então, muita gente questionando, será que vai ter antecipação, Alex, nesse mês de setembro? Vai, o ministro já confirmou e a qualquer momento vai sair o calendário oficial, tá? Então, se o final do NIS 1, que seria pago dia 19 de setembro, ser antecipado pelo menos 10 dias, então, cairia no dia 9, uma sexta-feira. Agora, temos outras prováveis datas, pode cair no dia 8, pode cair no dia 12, e aí o bom seria cair no dia 5, né? Porque aí teríamos aí mais de 10 dias, cerca de 14, 15 dias, tá? Então, para você ficar logo a pá da situação dessas quatro prováveis datas, dia 8, dia 9 ou dia 12, o final do NIS 1 poderá cair em uma dessas três datas, seria muito bom se cair no dia 5, seria uma maravilha, né? Seria uma maravilha isso, tá? Alex, se for hoje fazer igual o que aconteceu com o mês de agosto, então, seria o certo dia 9. Então, se for cair no dia 9, como é que ficaria? Olha só, dia 9, final do NIS 1, aí final do NIS 2 cairia no dia 12, final do NIS 3 cairia no dia 13, final do NIS 4 dia 14, final do NIS 5 dia 15, final do NIS 6 16, aí final do NIS 7 dia 19, final do NIS 8 dia 20, final do NIS 9 21 e final do NIS 0 22 de setembro, né? Então, seria a data provável dia 9, mas aí é uma data extraoficial, por isso que é necessário aguardar. Tem mais notícia também? Foi confirmado, né? Saiu já na lei sobre a questão da antecipação. Antecipação, né? A gente tá aguardando sair esse calendário oficial agora do mês de setembro, de setembro, mas o que chama atenção é sobre os empréstimos, gente. Tem muita gente que fez empréstimo do SIM Digital e ainda segue aquela dúvida. Alex, é verdade que eu posso fazer outro empréstimo agora do Auxílio Brasil, do consignado? É verdade, gente. São dois descontos. O que você fez empréstimo agora é considerado um desconto. Tem gente aí que já tá pagando uma, duas, três, quatro parcelas daquele valor valor de mil reais no SIM Digital. Teve vários beneficiários que pediram e conseguiram. Outros não passaram pela análise, né? Mas agora no consignado do Auxílio Brasil, os 20 milhões e 200 mil beneficiários terão direito a fazer um empréstimo. Só que a gente sabe que praticamente a metade não quer. A outra metade, cerca de 10 milhões, deseja. Por isso que tá esperando aí a liberação desse consignado, né? Que a previsão é sair no final do mês de agosto para o início do mês de setembro. Então, resultado. Quem já tem um empréstimo, poderá fazer outro empréstimo agora, tá? Eu sempre lembro que não tem valor definido, mas existe uma média. Uma média pode variar para mais ou para menos. Ou seja, qual é a média hoje? 2.500 reais. 2.500 reais. O valor mínimo para o empréstimo é de 500, mas não existe valor máximo. Não existe valor máximo, porque vai depender do valor que você recebe. Quanto maior o valor do seu benefício do Auxílio Brasil, porque tem gente que ganha R$ 700,00. Tem beneficiários que passam de R$ 700,00 e com os R$ 200,00 do benefício complementar, bate a casa de R$ 900,00. Entendeu? Já tem gente que ganha menos, só os R$ 400,00 e mais os R$ 200,00 do benefício complementar, que chega a R$ 600,00. Nesse caso, a base de referência do desconto é em cima dos R$ 400,00. Ou seja, 40% de desconto dos R$ 400,00 fica em torno de R$ 160,00. Olha, eu tô tendo desconto já do meu SIM digital. Então, se eu quiser optar por mais um empréstimo, aí vão descontar o primeiro e com o segundo agora vai passar dos R$ 160,00. Aí é que tá a lei. A lei diz que não pode ultrapassar 40% do valor atual que você esteja recebendo. Ou seja, se você já paga hoje um valor do primeiro empréstimo, o segundo não pode ultrapassar 40% do valor que você esteja recebendo. Sempre o valor máximo, o valor limite é 40%. Não tem essa história de, ah, já tá sendo descontado cerca de R$ 80,00, R$ 100,00 do primeiro empréstimo do SIM digital. Se eu fizer esse segundo empréstimo e pegar, por exemplo, R$ 2.000,00, R$ 2.500,00, eles vão descontar durante 24 meses e já vai passar dos R$ 160,00, porque o valor vai ser maior. Se eu já pago o SIM digital, cerca de R$ 80,00, cerca de R$ 100,00, enfim. Não existe isso. Deixar bem claro, não pode ultrapassar 40% do valor que você recebe do seu Auxílio Brasil, mesmo com esse segundo empréstimo que você quer e deseja fazer, tá? Então, tá claro sobre isso? Você é oficial, a lei é bem clara, a lei que foi aprovada sobre o consignado permite até dois descontos. Se você conhece alguém que tem interesse em fazer o empréstimo SIM, aliás, do consignado do Auxílio Brasil, que vai ser anunciado as datas, então pode passar para ele essa informação. Você tem empréstimo já do SIM digital? Tem, então pronto. Pode fazer agora o segundo empréstimo do consignado? Pode, são dois descontos. A lei é bem clara, pode ser feito até dois descontos e não pode ultrapassar 40% na sua folha de desconto. Tá claro sobre isso aí? Deu para entender? Muito bem, agora a expectativa é essa. E o que tem de gente perguntando também sobre a questão de nome sujo no SPC, nome sujo no Serasa, negativado. Você é beneficiado do titular? Exemplo, Alex, Maria José, por exemplo. Maria José, ela é a titular do benefício e aí ela quer fazer o empréstimo do Auxílio Brasil, só que ela está com o nome sujo. Pode fazer? Pode, não tem problema nenhum, porque o desconto é consignado, é automático. Agora técnicos, economistas e especialistas, eles dizem o seguinte, tem que estar com CPF sem restrição, tem que estar com CPF sem dependência da Receita Federal. Quando se fala em restrição e dependência, é algo que você está em débito com a Receita Federal. Não está em débito com o SPC, com a Serasa, não. Às vezes é até declaração de imposto de renda. Teve gente que, por algum período, recebeu bem e houve algum problema de receita e, nesse caso aí, é necessário você estar com o seu CPF sem restrição, tá? Olha, se acontecer meu CPF CPF com restrição tiver pendente, corre o risco de quando começar o empréstimo, você ter que regularizar primeiro para poder ter o valor liberado consignado. Pode acontecer isso? Pode, porque pendência em CPF, restrição em CPF, todas as instituições, a primeira coisa que vai digitar é o CPF para ver se está. Se tiver alguma pendência, alguma restrição, a pessoa vai dizer para você, é necessário você ter uma pequena pendência, uma restrição aqui no seu CPF. Então, veja, resolva. Por que está sendo mandado essa dica por vários comentaristas e especialistas, para você já ir agilizar. Faz aí uma pesquisa, veja se o seu CPF tem alguma pendência, alguma restrição, para evitar você, quando começar a liberar o empréstimo, você lá bem feliz, animado, fazer o empréstimo e chegar lá, restrição, pendência CPF. Então, é bom isso. Enquanto tem tempo, já vai regularizando essa situação, vê se está tudo em ordem com o seu CPF diante da Receita Federal, tá bom? Pessoal, está claro sobre isso? Está claro aí? Muito bem. Parabéns aqui aos novos beneficiários. Muita gente já me falou que passou a receber Vale Gás nesse mês de agosto. Fiquei muito feliz. O governo não fala quantas pessoas receberam Vale Gás, além das que já recebe mais de 5,58 milhões de brasileiros. Tivemos novos beneficiários que foram beneficiados com Vale Gás desse mês de setembro, aliás, desse mês de agosto. Parabéns quem conseguiu, viu? Quem foi contemplado. Eu lembro sempre que falta muita transparência por parte do governo, né? O governo faz uma seleção, mas a gente fica perguntando qual o motivo. É a família ser maior? É a família ter a menor renda? É a família que recebe BPC? É a família que tem mãe-chefe? Não tem nada claro, né? Porque a gente vê hoje pessoas que recebem o Vale Gás. Eu já vi vários exemplos aqui, vários beneficiários dizendo, Alex, minha família, a renda, a nossa renda é pouca. A gente aqui tem, são quatro pessoas na casa, cinco pessoas na casa e não sai Vale Gás. Já o meu vizinho só são duas pessoas e recebem Vale Gás. Por que isso? A mesma pergunta é feita ao Ministério da Cidadania. Por que que tem pessoas? Eu não estou alegando de que famílias pequenas não devem ter direito, não. Muito pelo contrário, todo mundo tem direito. Agora, se uma família com duas pessoas recebem Vale Gás e uma família maior com cinco pessoas não recebe Vale Gás, por que isso? Então fica o questionamento. Deveria ter mais transparência. O Ministério da Cidadania deveria avisar. Inclusive chegou a falar sobre isso. As famílias que têm algum membro do BPC teriam prioridade, só que tem gente aí que recebe BPC e não está recebendo Vale Gás. Foi dito que quanto menor a renda, as famílias terão direito a Vale Gás. Tem gente aí que tem renda menor e não está recebendo. Enquanto tem família com renda maior, está recebendo. Ou seja, você vê que existe falta de transparência. Foi dito, as famílias, quanto maior a família, mais chance tem de entrar. Tem gente aí com seis pessoas na casa, né? São seis pessoas no cadastro e não recebe Vale Gás. No entanto, famílias menores estão recebendo. Ou seja, falta transparência, né? O projeto é para pagar até dois mil e vinte e seis. O Vale Gás é pago bem sim, mês não. Hoje está pagando cento e dez reais e vai até dezembro. E quando chegar em dois mil e vinte e seis, vai acabar o Vale Gás. Vai acabar o Vale Gás. Ou seja, são trinta e seis meses de Vale Gás. Mês sim, mês não, até dois mil e vinte e seis. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp. Linha do tempo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Falei sobre os empréstimos, quem pode ter direito, né? Falei também sobre a situação da possibilidade das datas, prováveis datas, como você viu aí. Dia dezenove de setembro vai começar o pagamento do Auxílio Brasil, só que o governo vai, o Ministério da Cidadania vai anunciar a antecipação e pode cair nessas datas que eu falei. Pode ser dia oito, né? Pode ser dia nove, pode ser dia doze, final do início um. Antecipação de dez, de nove dias antes. E se cair no final do início cinco, dia cinco, final do início um, seria uma maravilha, né? Já que esse mês tem feriado aí do dia sete de setembro, uma quarta-feira, tá? Só dar um recado também sobre o retroativo, que os pais, as mães-chefes sempre perguntam, Alex, e aí vai sair de fato? O governo não definiu, não confirmou essa informação. O que se sabe é, é que mandaram as mensagens de que pais-chefes que têm direito a receber de seiscentos a três mil, receberam as mensagens, as confirmações via extrato, que vai sair nesse mês de setembro, aliás, nesse mês de agosto, o governo tem até o dia trinta e hoje pagar de seiscentos a três mil reais, uma até cinco parcelas, e que de repente muitos beneficiários que receberam a mensagem já estão notando que no aplicativo essa mensagem está sendo deletada, apagada, está sumindo essas mensagens, e aí fica um questionamento. O governo desistiu, foi? De pagar o retroativo? Só o tempo é que vai dar essa resposta. Foi procurado aí por parte do Ministério da Cidadania, técnicos, para ver se há alguma posição, e ninguém informa nada. A verdade é que o que está valendo é aquele extrato. Você que fez o print daquele extrato, você que recebeu aquela informação de que você, nesse mês de agosto, o governo vai pagar de seiscentos a três mil do retroativo aos pais-chefes, inclusive teve umas-chefes que receberam também, guarda aquele print, porque ali pode ser uma prova para você. É importante. Tem gente que quando recebe o print, tem gente que recebe o extrato e já faz um print, já tem uma foto, já marca, porque aí o governo manda uma mensagem, gera aí muita ansiedade, muita gente fica feliz que vai receber, de repente some essas mensagens, deixa de estar no aplicativo, por que isso agora? O governo não tem dinheiro, é isso? Bora acompanhar, estamos investigando, porque é seu direito receber aí até três mil reais, quem recebeu só seiscentos reais, mais principalmente os pais-chefes, durante os meses de abril até agosto de 2020, tratando-se do auxílio emergencial e agora é o retroativo. Então bora ficar aí, o governo tem até o final do mês para pagar esse retroativo e tem que pagar, né? Vamos torcer que isso aconteça, para de novo não ficar só na promessa. Estamos no ano eleitoral, estamos praticamente aí há um mês e meio, né? Estou lá no Instagram, pessoal, segue a gente lá, blog Alex Silva, forte abraço, a gente se encontra, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri